Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando pra gravar mais um vídeo, tô aqui pra falar da grande virada do São Paulo pra cima do Santos, 3x2, jogo do Campeonato Brasileiro, já pedi pra você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei pra ajudar na divulgação desse vídeo e aqui embaixo se inscrever no canal, botão vermelho que tem aqui, inscreva-se, só botar lá perto ali, você se inscreve, mais de 142 mil pessoas inscritas aqui no canal do VSR. Cara, o clássico no Monumbi foi um ótimo jogo de futebol, uma partida muito bem jogada, de dois times que pensam e olham sim pensando no título do Campeonato Brasileiro, um Santos que chegou com várias vitórias seguidas, líder do campeonato, 4 pontos pro vice-líder, contra um São Paulo que vem muito empolgado, seja, que vinha muito empolgado dentro e fora do campo, dentro também com vitórias seguidas, voltando no campeonato, vitórias boas contra a Chape no segundo tempo, contra o Flu e também empolgado pela contratação do Daniel Alves. O que a gente viu, cara, foi um jogo bem jogado, um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, né, um equilíbrio muito grande, com o São Paulo mostrando aí, dando indícios de como dar uma diminuída no ímpeto desse Santos, conseguindo uma marcação alta muito eficiente, com muita força física, com Raniel e Toró, ajudando demais nessa marcação alta, sempre com um dos dois, ou Luan ou Tietchê subindo pra fazer essa pressão, junto com Everton, então dificultou demais a saída do Santos, o Santos teve uma péssima saída de bola, seja com o Pituca, seja com os zagueiros, o Everson, o goleiro, caracterizado por grandes, por uma grande qualidade na saída com os pés, errando muito, deu dois moles no primeiro tempo, acabou não saindo gol, depois muita bola quebrada pra frente, e assim o time do São Paulo tirou, o time do São Paulo tirou a eficiência do Santos na construção do jogo desde trás, desde o seu campo de defesa, e foi melhor, eu acho que ligeiramente melhor no primeiro tempo, pelo menos até os 30, 35 minutos, quando o São Paulo teve essa imposição física. O Santos até levou perigo, sempre reagindo, sempre no contra-ataque, faz um a zero, aos 43 do primeiro tempo, numa jogada em que o São Paulo claramente cansou, numa sequência de jogadas em que o São Paulo demonstrou ter cansado o tanto que correu pra pressionar alto, numa jogada de péssima transição defensiva, o São Paulo deixou ali a frente da área muito livre, primeiro na evolução do Jorge, numa infiltração que o Jorge tem, em que ele se projeta desde a lateral esquerda, e quando ele cruza o campo pro ataque, ele tá sozinho, e ele toma uma decisão errada, né, ele tenta passar pra jogada individual, e a zaga do Santos tira, afasta, e na volta vem o Pituca completamente livre, uma transição defensiva muito ruim do São Paulo, que tava pronto, tava preparado pra atacar, teve que voltar pra defender o Pituca, pegou o rebote, chutou, a bola foi na trave, voltou pro Sacha em condição legal, fazer um a zero, e aí o cenário do jogo era um cenário de, do São Paulo, é, ter que ir pra cima pra tentar empatar de qualquer jeito, e o Santos, a gente que tava explorando bem os contra-ataques, iria explorar mais ainda, só que isso tudo mudou, São Paulo no segundo tempo volta com o Hernanes trabalhando mais por dentro, recua o Everton, tira o Luan, fica o Everton e o Tietchan como volantes, o Hernanes centralizando as jogadas, e aí o São Paulo consegue um volume de jogo maior, mas rapidamente, em 10 minutos, vira o jogo, em duas jogadas, primeiro, um escanteio da direita, que a bola acaba sobrando no pé do pato, e ele ajeita e bate, e depois, depois de uma outra bola levantada, o Aguilar tá com o braço aberto, parecendo o Cristo Redentor, pênalti, e aí o São Paulo vira o jogo em 10 minutos, isso fez o time do Santos sumir, isso fez o time do Santos ficar completamente perdido em campo, e aí o São Paulo foi pra cima, poderia ter aumentado, até o pato matar, não matar o jogo, a gente imaginava que seria pra matar o jogo, mas até o pato aumentar os 27 do segundo tempo, numa jogada em que chama muita atenção, esse é o pato que as pessoas querem ver, um pato interessado no jogo, ligado no jogo, ele pressiona, falando aí da saída de bola ruim do Santos, ele pressiona o Pituca, o Pituca erra na saída de bola, o pato rouba a bola, ganha do Gustavo Henrique, deixa o Gustavo Henrique caído, dá um tapa na frente, aí depois o Aguilar vem na cobertura, o pato briga com o Aguilar pela bola, o Aguilar se erra na passada, o pato sai na cara do gol, bate pra fazer 3x1, e aí o São Paulo continuou a melhor do jogo, o Santos muito perdido, o Santos foi diminuir aos 41 num gol contra do Raniel, depois de uma levantada do Evandro, e a forma como o Santos não teve hoje, o Santos não foi o mesmo depois que tomou 1x0, como o Santos não estava preparado pra reagir, que inclusive é um ponto que o São Paulo bateu na tecla durante a semana, que ele queria ver como o Santos ia se portar na hora que precisasse reagir no jogo, e aí o Santos não conseguiu praticamente, depois que tomou o terceiro gol, e depois que fez o 3x2, o gol contra do Raniel numa levantada do Evandro, o time do Santos não conseguiu atacar, não conseguiu, teve um ou outro, teve um chute do Marinho, que ele chuta com algum perigo, e só, um Santos que de fato, o São Paulo até tentou, botou o Jean Mota no jogo, mas não conseguiu, o time do Santos não conseguiu ser aquele time avassalador, aquele time que gera jogada, aquele time que tinha volume e se impunha no campo do adversário, enfim, uma grande vitória do São Paulo, em 27 minutos, ele sai de ficar a 14 pontos do Santos, porque no intervalo, o São Paulo estava ficando a 14 pontos atrás do Santos, em 27 minutos, ele saiu de estar 14 pontos do Santos, pra ficar a 8 pontos do Santos, tendo um jogo a menos, tudo bem que o jogo a menos é contra o Atlético na Arena da Baixada, mas enfim, é um São Paulo renascido pro campeonato, ainda vai ter a estreia do Juan Fran, ainda vai colocar o Daniel Alves no time, e um São Paulo que de certa maneira, traz também novo ânimo pro campeonato, porque o Santos perdeu, ainda é líder, vai continuar líder, porque tinha 4 de vantagem pro Palmeiras, ainda tem 4 de vantagem pro Palmeiras, mas o Santos pode ver a aproximação do Palmeiras, que joga contra o Bahia, a aproximação do Flamengo, que joga contra o Grêmio, e a aproximação do Atlético Mineiro, que enfrenta o Fluminense, além do próprio São Paulo, como eu disse, deu uma renascida no campeonato. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Deixa tudo aqui nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo no botão inscreva-se, aqui em cima tem o sininho das notificações, você aperta pra ser avisado sempre que tiver outro vídeo, e eu vou deixar duas opções de vídeo aqui pra você assistir, assiste um segundo vídeo, toda vez que você assiste dois vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Muito obrigado, valeu, tchau.